Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Carolina Gripa, eu sou criadora da página do Instagram Tapeçaria na Arte e eu tenho prazer de estar aqui para iniciar mais uma série de vídeos, agora trazendo pesquisadores e pesquisadoras do texto. E então a minha primeira convidada é a Bel Gradin, que é mestra pelo Programa Multidisciplinar do Instituto de Estudos Brasileiros pela USP, formada em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e também na Escola Panamericana de Arte e Design em Artes Plásticas. E também tem Lato Censo em História da Arte no Centro Universitário de Belas Artes em São Paulo. Oi Bel, é um prazer da gente se encontrar aqui de novo para poder falar um pouco sobre textil. Oi Carol, o prazer é meu de ser convidado nessa página tão legal que você criou. Ah, obrigada. Mas acho que tu também é... Enfim, a tua pesquisa sempre me ajudou muito e me ajudou muito quando eu comecei a pesquisar, já que tu já tinha... já começou um pouco essa pesquisa anteriormente a mim. Então, a primeira pergunta, acho que não tem como fugir muito, que é como que o texto entrou na tua pesquisa acadêmica, como ela se tornou um objeto de pesquisa. Bom, a minha ligação com o texto, ela é de... desde a infância, quando eu bordava a Tala Garça, e ao longo da minha vida eu queria investir nisso. Começou então com a Panamericana, e com o velho dilema entre arte e artesanato e todas as resistências de trazer esses materiais e técnicas dentro de um curso de artes. Foi aí que um dos meus professores me indicou um tapeceiro, amigo dele, e me indicou também os nomes do Duchê, do Nicola e da Madeleine Colastro, que eu comecei a pesquisar. Na época, eu fui então atrás desse tapeceiro e ele me deu uma desanimada, falou que não tinha nada a ver, que já tinha passado o tempo de tapeçaria, que era pra eu fazer outra coisa. E que agora que ele tinha que pagar a décima terceira e férias pras mulheres, que ele fazia o desenho, e que ele tinha muito orgulho de nunca ter encostado numa agulha. Ah, nossa. Pra umas mulheres da Bahia fazer. E que agora, veja bem, ele ia ter que pagar a décima terceira e férias pra elas, e aí então ele não ia poder mais fazer. Só que época, mais ou menos, era isso, pra ter, assim, esse desinteresse? 2009 pra 2010, mais ou menos. Recente. Recente, sim. Aí, na época eu fazia Ciências Sociais junto, né, e aí eu quis fazer uma coisa mais militante. Eu falei, não, eu quero estudar essas mulheres, mas eu vou estudar o trabalho têxtil feminino. E aí eu fui meio nessa pegada. Na Aspanha Americana eu continuei com o trabalho mais artístico, mas na PUC eu fui pra um lado mais de Sociologia do Trabalho mesmo, entender essas condições. Porque aí o meu TCC na PUC acabou depois ficando mais poético, né, acabei indo depois pras mitologias e tudo mais, mas sempre teve uma pegada de entender a produção têxtil enquanto trabalho e quais foram as condições de trabalho que se deram ao longo do tempo, pegando, inclusive, a Revolução Industrial e o lugar das mulheres nesse campo, que vai ser sempre marginalizado e sempre indo. Quanto mais a indústria vai se colocando, as mulheres vão então pras bordas da indústria, vão virando as costureiras externas, né, outras coisas menos desvalorizadas, né, o trabalho masculino acaba pegando o grande, né, o foco e as mulheres vão sendo expulsas, do que antes era delas, né. Sim, mas até eu acho que com esse exemplo que tu comentou, né, desse homem comentar dessa... Ah, que agora ele tem que pagar décimo terceiro, enfim, um absurdo. Acho que por isso que também, não sei se isso te chocou pra ir pesquisar isso nas ciências sociais também, essa questão trabalhista mesmo. Completamente, sim. Que como assim, né, agora eu vou ter que pagar décimo terceiro e férias, então eu não vou fazer mais, né. Sim, enfim, bem complexo, né. E isso acontece ainda muito nessa relação de rendeiras, enfim, eu participei de um projeto que a gente vê como tem essas pessoas que fazem essa terceirização, né, do público com a rendeira e aqueles que ganham muito mais, né, do que a artesã, enfim. Os intermediários, né, e o design, sim, tem muita coisa nesse sentido. Mesmo na revalorização dessas práticas tradicionais, às vezes as práticas são valorizadas, mas os agentes ali, locais, não. Sim, ficam despercebidos, né, desconhecidos. Então, daí tu fez essa, então até na tua graduação tu chegou a pesquisar o texto, mesmo com essas relações trabalhistas, mas ele era teu foco, e como é que então tu, que tu mudou pro mestrado, né, tu foi fazer no IED, como é que se deu essa tua pesquisa? Ah, então, aí quando eu me formei na PUC, eu tinha ido muito pra essa outra linha, mas eu queria voltar pras artes. Foi aí que eu fui fazer a especialização em história da arte, e aí eu queria trabalhar tapeçaria e eu tentei juntar as duas coisas. Naquele momento eu consegui fazer um primeiro gancho, mas um gancho mais bibliográfico e, por isso mesmo, mais internacional, né. Então, a ideia era tentar pegar a tapeçaria dentro de um TCC de artes visuais. E aí eu peguei aquele texto que é bem famoso pra arte contemporânea da Rosalind Krauss, A Escultura no Campo Ampliado, em que ela vai falando das transformações e como a categoria não vai se sustentando e na arte contemporânea vira outra coisa, e fiz o mesmo pra tapeçaria, né. Fui entendendo como pegar a tapeçaria tradicional lá entre o Renascimento e o século XVIII e XIX, e vendo as transformações dos têxteis pros modernismos, né, do Art & Craft, da Bauhaus, e chegando, então, na arte contemporânea, tanto com a Fiber Arts e as coisas das Pienais de Lausanne, quanto também pro feminismo e pra outros, a arte povera, enfim, outros usos dos têxteis na arte contemporânea. Sim. E aí eu queria estudar o Brasil. Aí eu fui pro mestrado tentar entender melhor esse campo aqui, o que foi muito difícil, porque aí eu comecei a achar, primeiro eu comecei a achar documentos mesmo, né, eu fui na biblioteca do IEB, que é uma biblioteca que tem bastante documento de referência, e comecei a perceber que tinha muitas exposições entre a década de 70 e a década de 80, e aí comecei a fuçar isso. Aí eu descobri que tinham as Tienais de tapeçaria, e eu achei aquilo muito fantástico, né, porque a gente sabe a importância que a Bienal de São Paulo tem, e aí você vê uma outra exposição que acontece de tantos em tantos anos, e que tem um formato meio parecido, e aí eu tive que entender um pouco mais isso. E só assim, acho que eu sei a resposta até, mas pra questionar, porque primeiro eu achei curioso que lá naquele, no teu primeiro curso, um professor conseguiu te indicar nomes, que é raro, mas assim, durante a tua, do teu mestrado, era comentado, era trazida, Tienal, enfim, quem se conhecia, ou foi algo completamente novo pra ti? Desculpa, você tá me dizendo se outras pessoas conheciam? Isso. Ah, de maneira nenhuma, eu sempre, quando eu falava, as pessoas olhavam pra minha cara com cara de o que você tá falando. Sim. Tanto é que aí, quem sabia um pouquinho mais, era a Ana Paula, né, que aliás, quando eu descobri o artigo dela, sobre os bordados e transgressões, e também sobre o da Regina Graz, né, eu fui atrás dela e falei, não, alguém sabe do que eu estou falando, né, que eu ia estar com essa pessoa. E, então, aí a gente, ali a gente tinha alguma, alguma ressonância, né, dos temas e dos artistas, mas de resto, era muito difícil, assim, de se reconhecer, sim. Sim. E acho interessante tu continuar, e eu te cortei, enfim, mas tu comentar onde que tu foi, que era uma das minhas perguntas, aonde que tu foi encontrar material pra fazer a tua pesquisa, porque isso é muito difícil pra quem pesquisa essa área, enfim, eu sofro com isso também, então, realmente, tu comentar quais foram os teus caminhos pra tu encontrar material, pra tu escrever a tua dissertação. Foi bem difícil, foi uma questão de ir juntando, assim, grãozinhos de areia mesmo. Então, eu comecei pelos livros de referência, pela Rita Calvi, pelo Geraldo Edson de Andrade, mas aí eu tentei olhar eles de outra maneira. Então, eu olhava os artistas e ia caçando quem que tinha estado nas trienais. Aí, depois, eu tive o acesso aos catálogos das trienais e eu consegui fazer isso de maneira mais sistemática. Mas, a partir deles, eu voltava e via, bom, o que eu sei sobre esses artistas que participaram daqui? Mas, ainda assim, era uma coisa bem pouca. E aí, eu ia juntando, bom, tá, então, eu posso começar por onde? Pelos premiados? É, tinha isso, né? Os artistas, eles tinham uma premiação e eram vários tipos de premiação. Tinha melhor prêmio, prêmio revelação e vários tipos de menções honrosas. Então, essa foi a minha primeira chave, assim. Então, eu peguei essa lista de artistas e fui atrás do material. Não tive grande sucesso nessa primeira triagem. Aí, eu peguei e falei, bom, vamos por outro caminho. Sim, artistas que participaram das três. Aí, eu comecei a tatear um pouco melhor. Aí, foi aí que eu fui descobrindo que, olhando os currículos dos artistas, que eles participaram de outras exposições, além das trienais. E aí, eu comecei a entender como que funcionava esse circuito. Aí, eu consegui entender, por exemplo, que antes da primeira trienal, que foi em 76, tiveram duas outras exposições importantes em 74. Uma aqui em São Paulo mesmo, na FAAP, e outra em Belo Horizonte. Então, que aí era mais restrita, eram poucos artistas. A primeira dos moldes das trienais foi a da FAAP. E, depois de 82, que foi a última das trienais, teve uma no Rio Grande do Sul, que foi o evento Teixo 85. Aí, a partir dessas exposições, deu para começar, então, entender quem eram os artistas que realmente estavam mais presentes no circuito e caçar um pouco. Aí, a gente descobre também que tem os artistas que participaram das exposições latino-americanas, né? Tanto na Argentina, em 75, e no Uruguai, em 77. Também tem o México, em 85, mas aí a gente já percebe que eles já estão um pouco mais dispersos. Eu acho que é isso que começa a acontecer nos anos 80. Eles começam a se dispersar. Sim, então, tu pode dizer que realmente foi os catálogos e as exposições, esses materiais, que foram a tua base, que é mais ou menos o que a gente, para conseguir rastrear esses artistas, acho que foi, é, né, e foi o que te deu essa base dos nomes desses artistas. Os catálogos das exposições, certamente, e os jornais. Aí, eu fustei muito nas hemerotecas digitais, lá da Biblioteca Nacional, pelo Jornal do Brasil. E aí, você também vai encontrando algumas reportagens-chave sobre esses eventos, que você começa a costurar. É, realmente, não tem... É, e tu foi um... Eu acho bem legal, assim, da tua dissertação, que tu faz esse levantamento exaustivo. Tem muitas tabelas e quadros que eu usei até bastante na dissertação, para realmente dar esse panorama geral que não, enfim, não existia, né, e que isso tu nos passa na tua dissertação muito bem. Então, outra questão também que eu acho interessante, tu teve algum acervo de artista, tu chegou a conhecer, conversar com algum artista, para entender melhor esse... Que tu faz um recorte bem específico, dos anos 60 até 80, na tua dissertação, né? Sim. Eu conversei com alguns artistas, mas as conversas com eles... Por exemplo, vamos lá, vou colocar em ordem isso. Eu conversei com a Eva Soban, umas duas vezes, só que conversei logo no começo da pesquisa. E as perguntas que eu tinha, depois acabou se perdendo as respostas no... Coisa da dissertação em si. Conversei com o Juan, ou G.A., também, nessa mesma direção, que eles acabaram que, para o recorte que eu fiz para a pesquisa, a conversa que eu tive com eles acabou indo para uma outra direção. Depois eu conversei com a... A Shirley Paz-Lemi, essa já no final da pesquisa, mas também, para esse recorte, é muito difícil. Você sabe, né? Que a gente tem que fazer mil coisas para dizer qual é o nosso objeto, qual é o nosso problema, qual é o nosso referencial. Então, muitas coisas que a gente acaba passando, não fica dentro daquilo que a academia diz que é uma dissertação. Sim. Mas, assim, a minha maior fonte não foi um artista em si, porque ele é falecido, que é o Norberto Nicola, mas o vizinho dele, né, que era companheiro dele, enfim, e que guardava as coisas dele, ele tinha um arquivo que me permitiu ter acesso a muitas dessas coisas, de catálogos, de jornais, de cartas, às vezes, até um material que eu ainda tenho que organizar, até porque eu fui lá, muitas vezes, ao longo da pesquisa, mas eu só fui ganhar a confiança dele, para ele realmente me deixar ver alguma coisa lá para o fim da pesquisa. Sim. Então... É, que isso é um processo também, né, de... Isso no meu TCC, que eu tinha essa conversa, tem, né, que tu vai ganhando, isso faz parte da pesquisa, acho que é interessante, mas, às vezes, tem esse time, né, a gente tem dois anos para fazer. Sim. Aí, eu conversei também com a Berenice Gorini, mas essa foi uma conversa mais específica, porque eu tinha ido para um congresso em Florianópolis, e aí eu aproveitei e passei lá para conversar com ela, mas exatamente porque a outra cidade não teve tempo desse time da gente conseguir fazer essa relação maior, mas foi bem interessante também. Vai na mesma linha, porque o que acontece? Tanto a Berenice e a Eva, o Juan... Não, o Juan não. Só a Berenice e a Eva, elas são premiadas das treinais. Se eu não me engano, as duas são o Prêmio Revelação. Então, elas estavam bem na linha da minha primeiro foco ali. Mas eu tinha perguntas para elas que eram muito desse sentido. Como que foi a premiação? Qual que levou o seu... E elas não sabiam me responder esse tipo de pergunta. Ao longo da pesquisa, eu fui vendo que eu tinha que ir muito menos para as minúcias e entender muito mais o geral, porque já o geral não estava documentado o suficiente, né? Sim, sim, sim. É, realmente disso. Não tem muitos apanhados, por isso que a tua dissertação foi base para mim e outras pessoas que pesquisam. Enfim, tem a Lorelei Seco, que vai ser uma outra pesquisadora que eu vou trazer. Ela também comenta, conhece o teu trabalho, justamente por reunir esses materiais que estão muito dispersos para conseguir fazer uma outra parte da pesquisa. E uma coisa que eu acho bem interessante também em toda a tua dissertação, gostaria que tu comentasse um pouco, é dessa participação das tapeçarias nas Bienais de São Paulo. Ah, sim. Porque a trienal era um evento específico, que é criado nos anos 70, mas tu traz também essa... Como a tapeçaria já estava ali rodando as artes e não ganha também um devido destaque. Então, se puder comentar um pouquinho sobre isso. Ah, sim, claro. Se, de um lado, as trienais e essas outras exposições que eu comentei, elas focam nos artistas brasileiros e a participação, então, dos artistas brasileiros em si, as Bienais de São Paulo é pensar em como que a tapeçaria, muitas vezes internacional, não só, mas quase a maior parte, circulava no Brasil, principalmente nos anos anteriores a essas exposições nacionais. Então, você tem, entre os anos 50 e tantos e o meio dos anos 70, a participação, tanto do Lursá, Lursá vem duas vezes para cá, a Magdalena Bacanowick, todos vêm duas vezes, né? O Lursá vem duas vezes, a Magdalena e a Yagoda Buick vêm duas vezes para cá. E aí você tem essa questão, que são artistas muito importantes para quem estuda tapeçaria, e não só para quem estuda tapeçaria brasileira, né? Quando você vai nos livros internacionais, você vê que essas pessoas são realmente importantes para o cenário mundial. E elas estão aqui, inclusive o Lursá menos, que eu acho que as obras dele são anteriores, né? Às exposições que ele participa. Mas a Magdalena e a Yagoda é no auge delas mesmo, que elas vêm para cá. Inclusive, naquele livro, é o Bayon Craft, eu acho que é o Bayon Craft, que são aqueles dois organizadores americanos que fazem a lista de terceiros importantes internacionais, eles dão destaque para a medalha de ouro que a Magdalena Bacanowick ganha em 68. Então isso mostra que não foi qualquer coisa, né? Porque aí quando você vai para o outro lado, que isso me permitiu pegar a bibliografia sobre as Bienais de São Paulo e ver qual o lugar que eles dão para essa participação, que é muito pequeno. E aí quando você vai para o outro lado é muito grande, então você tem uma simetria para pensar isso. Então, e por exemplo, a Bienal de 60... A Bienal do Boicote, a Bienal do Boicote foi em... Aqui a gente pode dar um corte, foi em 68? Eu acho que foi. E teve a sala, tá. Só deixa, daí a gente corta isso aqui, mas deixa que eu tá no Google. É a décima Bienal, acho que é 65. Bienal de São Paulo, do Boicote. 69. 69. Isso. A Bienal do Boicote, ela é conhecida muito mais por aquilo que não veio do que por aquilo que veio. E o Pierre Restany, que é um dos críticos importantes e que a gente estuda bastante na História da Arte nesse período, que ele vai falar sobre o realismo... É, o novo realismo. E ele vai liderar o boicote na França. E no lugar do que ele boicota, vem tapeçarias importantíssimas pra cá, né? Vem as tapeçarias das manufaturas reais do século XVIII, que com certeza foram muito importantes pro Duchê, pro Nicola, pra outros. Tô pensando aqui nos artistas que eu tenho documentação pra dizer, né? Sim, claro. Pode ser importante pra outros. Mas é interessante, então, nessa... Porque eu sempre, não sei, tinha a impressão de 69, vem então tapeçarias antigas do século XVIII? E vem alguma coisa contemporânea do século XX? Tu te recordas? Vem, vem. Vem alguma coisa do século XX. Não vem contemporânea no sentido da mesma década. Vem das décadas anteriores. Mas tem sim. Tem tapeçarias de artistas modernistas. Você tem razão. Da Sônia Delaunay. Tem até do... De artistas... De outros artistas que não são conhecidos. Acho que tem até do Picasso. De artistas que alguma hora fizeram algum cartão pra tapeçaria. Sim, tem. Tá. Não, e interessante, né? Isso que tu... Que isso eu noto. Quando tu vai pesquisar sobre as artistas, claro, pra elas foram muito importantes esse reconhecimento da Biedade de São Paulo, que era um grande evento do Brasil. Era o principal evento de arte. E ganha uma repercussão muito grande no mundo. Eu acho que é do evento daqui mais conhecido. Mas realmente, como... Isso, da tapeçaria, não ganha força. Sim. Essa história. E tá muito vinculada até essa questão, assim, pesquisando como foi importante... Acho que isso tu pode comentar melhor, tá? Como foi importante pro Norberto Nicola e o Jacques Ducheverem, a Magdalena na Bienal, terem contato, né? Com... E a Goda Bilk também, que traz essa questão tridimensional, né? Sim. Tem... Eu ainda não trabalhei direito sobre isso, mas eu sei que eles trocaram correspondências. E eles trocavam correspondências em francês. Quem? O Nicola e a Magdalena. Ai, olha só que bacana. Sim. E isso tu teve acesso? Tem no acervo dele? Tem, tem no acervo dele. Essa carta eu tenho. Não chega a falar nada de tão específico, mas é interessante perceber que eles tinham essa relação. E a Magdalena, que é conhecida pelos abacãs dela e pela tridimensionalidade, mas quando você vai nas obras que foram expostas nas Bienais de São Paulo, é ainda uma fase bidimensional, né? Mas a Iagoda não. A Iagoda, inclusive, ganha a de 75 com as formas tecidas dela, né? Inclusive a primeira Bienal, em que não se tem mais categorias. onde é um novo jeito de se pensar as Bienais. E esse é muito interessante porque ela ganha o primeiro prêmio. E se você vai numa aula de História da Arte Geral, isso não passa batido. E o que ganha grande destaque dessa Bienal é como o júri não olhou para a videoarte norte-americana. Tipo, dão muito mais olhar bem que tu falou antes, né? Dão muito mais olhar para o que não veio, na do caso do boicote, e no que não ganhou. E não olha... E é bem interessante eu já... Eu acho que tu deve ter escutado isso conversando com outras pessoas, mas eu já conversei com alguns artistas, pessoas que foram a essa Bienal de 75 e como era impactante ver a obra da Iagoda, com as suas formas, né? E... Enfim, recorte de jornais também, ela é comentada e trazem, assim, no impacto mesmo dessa questão, que era uma obra muito grande, né? Pelas imagens que a gente vê, enfim. Sim. Se até dá para a gente pensar, inclusive, eu apresentei a minha pesquisa o ano passado numa aula de graduação na FMU. Enfim. E aí eu lembro que eu comentei isso e o professor, que era uma disciplina sobre arte contemporânea e linguagem tridimensional. E aí ele falou, mas dá para a gente pensar como algo que vai levar à instalação, né? Que está super em voga também no momento. Mas há um preconceito. Até se você for olhar mais de perto um pouquinho a trajetória da Iagoda, ela trabalhou com teatro e com cenografia. Então, eu acho que também explica isso. Tem até imagens dela com o cavalo andando, né? Pelas formas tecidas. Isso eu nunca vi. Eu posso ver com essas imagens, sim. É, mas com certeza, né? Essa questão da cenografia, eu acho que leva ela a pensar o espaço. E uma coisa que eu descobri que eu não tive bem contato com a Iagoda, mas, enfim, uma confusão. Eu queria, no mestrado, eu queria confirmar umas questões. E essa obra foi doada para a Prefeitura de São Paulo. E está aí em São Paulo. E a Iagoda, que é uma amiga da Iagoda que eu entrei em contato. E ela comentou que a Iagoda foi doada a minha obra, mas nunca foi exposta. E ela comentou assim, ah, porque eu acho que ninguém sabe montar ela. Nossa, eu não sabia que ela estava aqui em São Paulo. Depois eu posso ir atrás disso. Isso, ela está, porque ela está num acervo da Prefeitura de São Paulo. Porque esse Prêmio Itamaraty que ela ganhou foi doada. Era, tipo, meio obrigatório, assim, que a obra fosse doada. Então, está aí em São Paulo e nunca foi exposta. Até pela dificuldade, tipo, ah, ninguém sabe montar. Então, como fica aí a Martim. Então, o texto já é... Eu só imagino o estado que esteja essa obra também. Porque o texto tem essa questão de conservação que não é complexa, mas não sei se chega a ser tão difícil, mas é porque aqui no Brasil não tem, né, esses estudos, enfim, isso leva muito mais a pintura, gravura, enfim, né, suportes mais tradicionais para essa questão de conservação. Mas eu queria... A minha última pergunta é o que que... Assim, como tu vê... Porque eu acho curioso isso que teu professor te falou. Tudo bem, era 2010, que ele falou, ah, tá, o professor não, foi o artista que te comentou, ah, e tal, pensaria, ninguém mais quer saber disso, ninguém estuda mais. Mas a gente está vendo um grande, assim, uma força. artistas têxteis, artistas indo, né, atrás dessas técnicas, crochê, tricô, enfim, buscando. Então, eu queria que tu comentasse, assim, o que que tu nota desse contemporâneo que tem buscado cada vez mais nessas técnicas artesanais, e o que que tu acha, assim, também, se tem, se tu tem conhecimento de mais pessoas buscando essa história. Então, eu acho que tem muitas coisas relacionadas com isso. Primeira coisa é que ele já era um velhinho naquela época. Ele era da geração, o meu professor tinha uns 60 e poucos anos na época, e ele tinha mais ou menos a idade do meu professor, e ele estava muito nessa geração em que terceiriza o trabalho, né, em que o trabalho do artista é uma coisa, e a feitura é uma outra coisa completamente diferente. Eu vejo, sim, um crescimento nos últimos anos, posterior a isso, mas se você for olhar com outros olhos a documentação para trás, eu não vejo tanta, não vejo como uma coisa que veio de 2010 para cá. Eu acho que desde os anos 80, que eu falei que começou a dispersar, mas dispersou em função do nome da pensaria. Mas se você quiser caçar com outros usos dos textos na arte, já desde a geração 80, você tem a Leda Catunda e o Ernesto Neto, que são nomes importantíssimos dentro da história da arte para a geração, e que trabalham com isso, só que nenhum deles se destapeceiro, né, eu acho que mudou, então, os caminhos. Mas de uns anos para cá... E nem artista têxtil também. E nem artista têxtil, sim. Mas de uns anos para cá, eu acho que voltou, inclusive, artista têxtil, né, aí sim, eu acho que tem, né, do Alexandre Herberti, acho que é ele. Herberti, sim. E tem a própria, tem o coletivo, né, dos Tesco e Pompeia, com a Cris Bertolucci, com a Tainá, com a Sara, que tem algumas coisas nesse sentido que vão colocar o texto em comum. Não é simplesmente um material que eu uso, né, é um material proposital que eu estou usando e eu quero trabalhar com essas simbologias, com o que significa colocar o texto na arte ou no espaço público, né. Tanto a novelaria, né, que é uma loja de enviamentos, mas especializada aqui, que tem aulas e tudo, eu acho que ela é de 2010, inclusive, o surgimento dela. E na porta dela, eles começaram a fazer as árvores, colocar crochê em volta, pensar, então, o texto no espaço público, né, que é uma dimensão, porque que é sempre colocado no espaço privado e, portanto, mais escondido, né. E você escancarar, isso é um ato político, né, principalmente se você for pensar em questões de gênero e tudo isso. Sim, com certeza. Bem, não sei se tu queres colocar mais alguma coisa, enfim, que tu acha, pode complementar, não sei se tu vai seguir a tua pesquisa também, como é que tá, se tu tem desejo de continuar, e se tu iria pra mais esse viés histórico, mais um viés contemporâneo. Tá, vamos lá. Bom, eu, acabando aquela outra pergunta, eu tinha lembrado daquela artista polonesa contemporânea, que é a Agatha Oleck, que veio pro Brasil também, e que ela empacota coisas públicas com crochê, né, e na época ela fez uma no Sesc, no Sesc lá do Santo Amaro, que ela foi um brinquedo e tal, e teve grande repercussão, e ela é polonesa também, né, a gente sabe que, essa é uma questão que eu ainda não explorei, que quem sabe um dia eu vou explorar dessa coisa do leste europeu, e isso pra mim é muito interessante, né, que é exatamente a cortina de ferro, né, entre o comunismo e o capitalismo ali na Europa, exatamente naquele momento da Guerra Fria, você tem os artistas são dali, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, e o que que tá acontecendo nesse lugar, é, bom, acho que é mais ou menos por aí isso, e aí se eu vou seguir a pesquisa, tá difícil, mas eu tenho sim, eu tenho muito material. Como a gente não tá, eu vou fazer assim, porque daí eu vou cortar, e vou juntar tudo pra não cortar a tua, então deixa eu agora fazer de novo a pergunta, que daí eu uno tudo junto. Tá bom. Essas são as maravilhas da edição. Então, só pra finalizar, eu acho, não sei se tu vai, tu tem desejo de continuar com a tua pesquisa, e tu acha, olharia mais pra essa produção contemporânea, texta, ou tu acha que tu iria ainda pra essas questões históricas? Bom, eu tenho desejo de continuar, mas ainda não sei muito bem quando, mas eu tenho muito material do arquivo do Nicola, que eu ainda não trabalhei, e eu tenho vontade de voltar pras décadas anteriores, porque o que eu fui descobrindo é que antes que o Nicola, organizador de exposições, que foi o que eu descobri na década de 70 e comecinho da década de 80, antes dele, precede o Nicola artista, né, que claro que ele continua artista nos anos 70, mas ele é muito forte, esse organizador, e tentou promover a tapeçaria. Mas, entre os anos 50, e principalmente os anos 60, a carreira do Duxei e do Nicola é muito forte, e não tá documentada, né, não tem bibliografia concreta sobre o assunto. Eu gosto de documento, eu gosto dessa linha, então eu acho que eu fico mais à vontade ali, apesar do contemporâneo, eu gosto muito, acho muito importante, mas eu sinto que, enquanto pesquisadora, eu me sinto mais à vontade com o documento ali. Sim, e ainda tem muita coisa, né, enfim, e eu acho muito bacana isso, bem, a minha pesquisa é sempre voltada aqui pro sul, porque eu tô aqui, então eu tenho contato com esse material, e eu acho que já que tu tá com, tem contato agora com esse acerto do Humberto Nicola, que, enfim, felizmente, a casa dele também não tá aberta, né, o quanto que aquilo poderia ser explorado como um espaço cultural, um espaço da tapeçaria, não sei se tu sabe, se pode comentar também alguma coisa, assim, se tu conhece, mas eu acho que já que tu tem esse acervo trazer à tona, né, justamente esse acervo que tu tem contato e que deve, imagina, essas cartas, né, se pudesse traduzir, a gente ter um acesso a esse material. Sim, é, o Murilo tava muito velhinho a última vez que eu falei com ele, mas ele tem contato com a Graça Bueno, da Galeria Passado Composto, e ela que tá fazendo esse intermeio com o mercado, né, desses artistas, com o mercado de arte, e eu acho que é por aí, mas daí a um espaço público de pesquisa, a gente tem um longo caminho a ser percorrido. Sim, e tu já chegou, assim, de curiosidade, tu já chegou a visitar a casa dele, tu sabe se se mantém, porque, assim, o que eu pesquiso, o que eu acho, ah, é Casa Vogue, enfim, mostrando algumas, e ainda tem os teares, né, tem o material, mas tu sabe como é que tá, não sei se tu chegou a visitar. Eu visitei algumas vezes, mas no começo da pesquisa, então acho que foi em 2015, 2016, eu não sei como tá hoje, mas naquele momento tinha o tear, mas o tear tava já sem funcionamento, mas ele tava montado, é um tear enorme, numa sala, um tear na horizontal, e tinham algumas tapeçarias expostas, expostas, mas ele tava tentando, a todo custo, colocar essas tapeçarias em museus, em galerias, então ele tinha uma lista das tapeçarias que ele já tinha conseguido colocar, e onde tava, isso eu tenho, inclusive, e quais eram as que faltavam, e tava tentando, acho que, como o legado dele pro Nicola era mais ou menos esse, inclusive foi ele que organizou a exposição que gerou aquele livro, o Tramativa, junto com a Denise Matar, lá na Pinacoteca, tudo vem desse projeto do Murilo de dignificar, né, o legado do Nicola, acho que é por aí. Sim, mas então tá, Bel, obrigada, e que venham, então, mais pesquisas, que apareça mais esse acervo, né, que, enfim, deve ser incrível poder mexer nesse material, eu também acho que eu sou um pouco como ti, eu gosto muito de contato, né, o que a gente pode ter acesso de informação e trazer à tona, agradecer e que tu siga pesquisando, não desista do texto, eu sei que você não vai desistir, né, e que a gente possa, enfim, continuar, né, pesquisando e trazendo mais esses nomes, esses artistas, que eu acho que tem, tá na hora deles terem o seu espaço na história, né, da arte brasileira. Então, muito obrigada e obrigado por aceitar o meu convite. Ai, muito obrigada a você, Carol, foi um prazer, e quero também a sua pesquisa, você também tem que falar sobre ela. É, agora, vai demorar, eu mandei hoje, inclusive, para a biblioteca da minha dissertação que eu defendi, mas daqui a pouco vai estar disponível também, vai demorar um tempo. Tá bom. Você está pensando em fazer doutorado também ou não, tá? Eu acho que eu vou, vou seguir, mas também não sei quando, não sei também se eu vou continuar essa parte histórica, se eu vou olhar para o texto contemporâneo, ainda estou com dúvida, quem vai me orientar? Tem essas questões, eu acho que a gente se depara, né, como tu comentou, ter alguém para trocar, né, assim, é importante, então estou vendo, mas não é algo assim que eu estou pensando tanto no momento. mas tá, obrigada, viu? Até. Até, Carol.